Pera aí, pera aí, pera aí, vou tentar ficar amigo dela. Alô? Olha, chupa cabra, eu queria ficar seu amigo, tem condição? Olha, eu não sei qual que é o que você quer falar, eu queria dizer o que você quer falar? Não, não, não é você não, é a outra. A outra quem? A empregada do Javan. Ah, aqui tem vários, meu filho. É a chupa cabra. Ah, não tem nenhuma chupa cabra aqui? Não é a senhora, a senhora é boazinha. Ah. A senhora é muito boazinha, viu? Não, tá. Eu quero falar com a empregada. Ah, meu querido, entenda o que eu tô lhe dizendo. Hã? Tem vários, tem eu, tem mais duas, tem um rapaz. Mais duas? É. Chama então a outra das duas. Espera um minuto, por favor. Muito obrigada, viu? Nada. A senhora é muito educada, não gostei dessa. É, é. Tá vendo, Juninho, uma implicância que a gente tem? Será? Ela não vai atender. Alô? Não gosta da gente? Alô? Oi? Gostaria de falar com quem? É, não é você nem essa outra. É a outra ainda. É a chupa cabra. Qual outra? Não é nem eu, nem quem atendeu. Qual é que você quer falar? A outra. A outra empregada, ó. Empregunte, ó. Jota é a puta que te pariu. Peraí, ó. Não fala assim comigo. Claro, você tá me xingando, porra. Você não me conhece, caralho. Mas quem falou que eu tô te xingando? Você falou... Você me xingou na estante. Não, não, senhora. Eu falei que você é empregutia. Ah, é, ué. Você não tem o que fazer, não? Não, olha, você tá me maltratando, poxa. Me maltratando o caralho. Você liga pra casa dos outros dessa hora, tá pensando o quê? Não fala assim comigo, porra. Você não tem aqui desocupada, não, rapaz. Se você não tem o que fazer, vai procurar o que fazer. Todo mundo aqui, porra, trabalha. Pô, mas eu... Quem tá disposta aqui a escutar o que quer e o que não quer, não? Eu sei, mas eu não quero falar nem com você. Eu não sei porque você tá me agredindo. Ah, te agredindo. Ah, vai procurar o que fazer, porra. Eu acho um absurdo isso, poxa. Eu tô ligando na boa. Eu só pedi pra falar com a empregúdia... Ela não tá aqui. Simplesmente não tá. Caiu. A chupa cabra foi aonde? Ah, meu filho, é o que sei, é. Eu sei da minha vida, dos outros, eu não sei, não. Sabe o que você é? Outra chupa cabra. É, eu quero que você vá se fuder, rapaz. Olha a boca! Carra, rapaz. Não fala assim. Ah, vai, atroço. Chupa cabra. É, a puta que se pariu. Olha a boca! Não fala palavrão, chupa cabra. É, a puta que se pariu. É, a puta que saiu. Olha a boca! Ó, chupa cabra. Eu vou contar pro Djavan, viu? Ah, eu quero... Olha, eu vou lhe falar coisa. Meu padrão não gosta de piado, não. Ele gosta de fulé e popozuda, meu filho. Vai!